O sétimo guardião. Laura podia ter morrido por culpa de Valentina, mas agora está de volta. Sabe o que eu mais senti nesse tempo que eu fiquei fora, Valentina? Não posso imaginar. Vontade de te dar um abraço. Vem cá, minha amiga. Imilu e Jurandir viram vítimas da fofoca que Dona Mirtes espalhou. Você viu o e-mail anônimo, Feliciano? Eu li aquela heresia assim. Achei de muito mau gosto. Ela também não é o fim do mundo, né? Como não é? Você não viu o que as pessoas fizeram agora apontando pra gente, cochichando? Como se nós fôssemos dois leprosos. Ah, estou me sentindo a própria Eva sendo expulsa do paraíso com Adão. Mas seja lá quem for, tem que ser punido. Até porque ficar difamando e caluniando os outros na internet é crime. Isso dá processo, dá até cadeia. Então, tomara que descubram logo essa pessoa covarde. Hoje, o Sétimo Guardião.